A gente agora vai para dar um giro aqui de assuntos que estão impactando muito esta terça-feira. Vamos trazer agora o assunto que está mexendo muito com a vida dos brasileiros e também trazendo uma certa preocupação em relação a algumas ações que possam acontecer por conta dos bloqueios das rodovias por parte dos caminhoneiros que estão protestando contra o resultado das urnas. Essas manifestações, essas paralisações entraram então agora no segundo dia. A polícia, a rodoviária federal, divulgou um balanço agora há pouco atualizando então para 246 pontos com vias obstruídas. Ontem o fechamento dessas vias havia acontecido, havia sido registrado em pelo menos 23 estados e também no Distrito Federal em 338 pontos. A maior parte dos bloqueios era ali, total, na verdade, sem nenhuma circulação para que nenhum veículo pudesse circular, sem que qualquer então veículo fosse liberado para passar pelas vias tomadas pelos caminhoneiros. A maior parte das estradas onde acabou acontecendo todos esses bloqueios eram estradas federais, mas também houve atos ali específicos em algumas rodovias estaduais. Os bloqueios estão acontecendo, principalmente nas regiões ali sul e do centro-oeste do país. E os manifestantes pró-Bolsonaro bloquearam o acesso para o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, na noite de ontem. A polícia rodoviária federal confirmou nas redes sociais que por volta das 8 da noite, o acesso à rodovia Helio Schmidt pela avenida Monteiro Lobato tinha um bloqueio feito por um grupo de 50 pessoas aproximadamente. Por causa da situação, então, ao menos cinco voos foram cancelados devido ao atraso da tripulação até as 23.